Salve progressistas, salve 100 mil progressistas, rapaz, que loucura, que loucura cara, chegamos aos 100 mil inscritos no canal, eu já chorei, eu já dei risada, eu, cara, eu já, eu nem sei o que eu falo, eu nem sei o que eu falo, porque é inacreditável, como que um canal tão específico como esse, um canal tão, cara, como que esse canal chegou aonde ele está? Eu mesmo não acredito, muitas pessoas falam, ah, Cláudio, é isso mesmo, porque é uma porcaria o seu canal, mas não, cara, é um canal muito, muito, assim, sabe, fechado, pô, porque as pessoas que gostam disso aqui, não é todo mundo, nós temos um público muito jovem aqui no YouTube, muitas pessoas realmente não tem interesse pra esse tipo de coisa, eu estava conversando ontem com um amigo que não conhece o canal, queria, tinha curiosidade de conhecer, o principal vídeo do canal tem 20 minutos, ele colhou e falou, cara, 20 minutos, não é impossível, cara, eu não vou ver o seu canal, então, assim, é um público muito específico, e nós chegamos a 100 mil, então, eu quero te agradecer muito, e eu quero te dar hoje uma informação, que eu sei que é só você, que tem interesse pelo canal, que vai saber, porque todas as vezes que faz um vídeo assim, é só o pessoal que tem interesse aqui, isso, desde quando acho que eu comemorei lá 5 mil, mil, sei lá, mil inscritos, todas as vezes, esses vídeos não tem visualização, é só o pessoal do canal, então, eu vou presentear você com uma informação hoje aqui, né, eu que, na verdade, tive aqui nesse canal a, mano, eu tive a salvação na minha vida, se você quer saber, sabe, é, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar no rádio, comecei a trabalhar no rádio com 14 pra 15 anos, se eu fosse fazer aqui o canal, com a mesma linguagem que eu usava no rádio, cara, você ia ficar dando muita risada aí, e nunca mais voltaria aqui, porque ficaria muito chato, eu, depois eu fui pra televisão, a televisão, eu comecei na televisão, eu tinha 19 anos, eu fiquei 25 anos, 25 anos trabalhando com televisão, 25 anos, fui repórter, fui apresentador, nos últimos 10 anos eu fui apresentador, se eu fizesse o YouTube como eu apresentava a televisão, você ia dar muita risada, e você nunca mais voltaria aqui, então, esse canal foi um grande desafio pra mim, um desafio profissional em todos os sentidos, é um desafio pra desenvolvimento de uma linguagem, cara, isso daqui pra mim, cara, minha cara, esse negócio, cara, isso daqui é muito intimista, cara, só eu e você, caramba, foi muito difícil eu aceitar isso, sabe, eu consegui conviver com isso, porque é muito forte, a gente, quando tá lá, quando eu trabalhava na televisão, eu era filmado de corpo inteiro, num cenário gigante, com muitas fontes de referência, aqui é só esta bela, este bela voz, essa bela voz com este belo rosto, e acabou, não tem mais nada, então, realmente, é pra mim uma conquista, esses 100 mil, e eu tenho que te agradecer por isso, e qual é a informação que eu vou presentear a você hoje? Eu estou desenvolvendo um projeto, e eu quero falar, eu esperei realmente um momento pra isso, já faz mais de dois anos que eu estou desenvolvendo esse projeto, conversando com parceiros, pra que ele possa ser viabilizado, e eu cheguei à conclusão que agora é o momento, não bem agora, porque ainda temos lá o mês de junho, pra chegar, pra gente poder lançar definitivamente, mas este é o momento pra eu falar aqui pra você o que eu estou desenvolvendo, e eu quero que você seja o primeiro, ou a primeira a saber, nós estamos desenvolvendo uma livraria, uma livraria independente aqui no Brasil, uma livraria que vai tratar sobre assuntos, especificamente sobre assuntos de literatura acadêmica, mas essa literatura acadêmica que não é tão assim formal, que é um pouco mais acessível às pessoas, informações acessíveis, mas acima de tudo, que possam popularizar o conhecimento científico, nós vamos tratar sobre esses assuntos lá, nós teremos assuntos voltados para os temas progressistas, todos eles vão estar lá, então não só a questão LGBT, a questão racial, mas todos os assuntos que são realmente de interesse, nós vamos levantar esses assuntos em temas específicos dessa livraria, então vai ser uma livraria que em primeiro lugar, ela vai ter um segmento específico, em segundo lugar ela vai ter uma curadoria, e eu acho isso muito legal, são livros que são indicados por professores universitários, livros de próprios autores progressistas aqui no Brasil, que são realmente muito bons, a gente vai divulgar, e acima de tudo, livros que vão de certa forma economizar você de uma pesquisa mais aprofundada sobre o que realmente bom e importante precisa ser lido na atualidade, é uma livraria muito voltada para o momento atual que nós estamos vivendo, a necessidade de informação que nós precisamos ter agora. E agora tem um principal, cara, que é o terceiro ponto, que é a coisa mais apaixonante dessa história toda, e que é o que tem me motivado muito a desenvolver esse projeto, e trazer realmente algo que eu possa dizer, puxa, estou contribuindo para o meu país. Parte do lucro desta livraria, porque veja bem, ela não pode ser uma livraria que não tenha fins lucrativos, porque há uma necessidade de ter uma estrutura para isso, precisa pagar um aluguel para depósito dos livros, precisa ter gente para poder fazer essa parte de manusear os livros, tem os custos, todos os livros vendidos por essa livraria, tem nota fiscal, tem os impostos, então quer dizer, na verdade, a gente tem que ter um lucro, mas parte deste lucro, parte substancial, nós vamos transformar em doações, doações que vão ser feitas para livrarias de bairro, livrarias dessas comunidades carentes, livrarias em presídios, livrarias em escolas rurais, livrarias em regiões que são desassistidas pelo Estado, nós vamos levar livros para as pessoas no nosso país, parte do trabalho dessa livraria que a gente vai desenvolver, vai ser voltada para um trabalho social literário, puxa vida cara, olha que maravilha gente, olha que coisa, eu estou quase chorando aqui, porque é muito emocionante, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, é um momento de muita alegria para mim também, esses 100 mil inscritos, e é emocionante para mim, porque esse projeto da livraria independente é, na verdade, o maior projeto que eu já desenvolvi na minha vida, assim, é uma coisa muito grandiosa, dentro das minhas possibilidades, evidentemente, logicamente, vamos começar devagarzinho, com poucos livros lá à disposição, mas livros sensacionais, mas vamos crescer muito, nós temos o objetivo de ser, sim, uma livraria de referência, aqui na América Latina, mas é claro, vamos começar devagarzinho, com o pé no chão, e acima de tudo, logo de início, trazer os trabalhos sociais envolvidos na divulgação da literatura acadêmica. Eu espero que você tenha gostado dessa informação, eu espero que você esteja junto com a gente nesse projeto, eu mais uma vez quero te agradecer muito por ser um dos 100 mil inscritos e ter interesse nas coisas do canal, porque mais do que nunca eu quero te dar a garantia de que, acima de tudo, hoje eu assumo de forma definitiva, realmente, a minha responsabilidade de sempre gravar vídeos aqui para o canal, sempre levar muita informação para você, e agora, além das análises, que eu gosto muito, as análises políticas, as questões do que está acontecendo, os assuntos contemporâneos, nós vamos trazer também, então, os livros, sim, meu amigo, vídeos destacando os livros da livraria, e muitas outras novidades, tem muita coisa para vir aí, entre junho e julho, e eu conto com você. Muito obrigado por você acompanhar o nosso trabalho, a gente se encontra na próxima.